Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Gente, eu vim mostrar pra vocês uma receitinha no vídeo de hoje. Faz muito tempo que eu tô querendo comer um pão doce. Um pão doce desses bem caseirinho. Eu até pensei em fazer uma receita minha, que é de fatias húngaras. Mas aí eu tava assistindo o vídeo da Letícia essa semana, e a Letícia fez um pão de leite condensado. Gente, muito fácil de fazer. Minha cara, meu número, porque não precisa sovar. É só você pôr tudo no liquidificador, juntar com a farinha de trigo, misturar, fazer as bolinhas e pôr pra assar. Gente, é super, super fácil. Os meus estão no forno, mas a casa já tá num aroma, gente, de pãozinho fresco. E aí vim compartilhar essa receita com vocês, tá? Vou deixar o link do canal da Letícia aqui. Vou deixar os ingredientes da receita também no link, no box de descrição, tá bom? E convido vocês, se gostam de pão doce, se gostam de pãozinho quentinho, é só você continuar assistindo esse vídeo e vem comigo. Então, meninas, os ingredientes são bem simples, tá? Eu vou deixar no box de descrição aqui, tudo escritinho pra vocês. Então, nós vamos colocar no liquidificador, é, uma xícara de 200ml de óleo, três ovos, uma caixinha de leite condensado, aí aqui eu tenho 300ml de água morna, eu vou colocar duas colheres de sopa desse fermento seco, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu vou pôr duas colheres de sopa, que equivale a dois envelopinhos. Como eu não tenho envelopinho, eu compro embalagem grande, você pode colocar também dois envelopinhos, tá? Então a gente coloca aqui e põe tudo no liquidificador e bate. Então, aí aqui, ó, eu tenho a minha água morna, eu vou colocar duas colheres de sopa desse fermento, pra ele já começar a agir na água morna. Ó, aí a gente dá uma misturadinha. Vou colocar tudo no liquidificador. Os ovos, o óleo, e o leite condensado. Como vocês viram, não vai açúcar. A única coisa que vai adoçar a massa é o leite condensado. E a água morna com o fermento. Agora a gente bate até misturar bem. Uns 40 segundos. Então, agora eu peguei aqui a minha vasilha. Nós vamos colocar toda essa mistura aqui dentro. Ela fica bem cremosinha. E aí, eu vou pegar a farinha de trigo. Vai mais ou menos um quilo. Como eu compro uma embalagem com cinco quilos, então eu vou colocando mais ou menos no olho, tá bom? Mas não é difícil de perceber, não. Vou colocando e vou mexendo. Tinha que colocar o flash, gente, porque o tempo tá meio escurinho aqui, tá? Ó, até esse ponto eu misturei com uma colher. Agora eu vou pegando aqui a farinha com a mão, porque eu tô sem tripé. Aí eu preciso usar pra filmar pra vocês, ó. E vou colocando aqui. Ela falou que não precisa sovar. Porque pra mim é muito bom. Porque eu não tenho força nas mãos. Ela disse que é só misturar e que a massa fica meio grudentinha. Ela não fica muito sequinha, não. Tá bom? Então, vamos misturar. Ó, então eu já uni tudo. Você tá vendo que ela tá grudando ainda na mão? Ela falou que é este ponto aqui, tá? Aí agora eu vou cobrir com paninho e deixar crescer por uma hora. Na hora que crescer, eu volto pra gente terminar. Ó, pessoal, passou uma hora. Ó, como ela ficou bonita. Tá vendo? Isso é porque o tempo tá chuvoso. Se o tempo não tivesse chuvoso, ela ia ficar mais bonita ainda. Aí o que que eu fiz? Fiz igualzinha a ela fez. Peguei a forma, tenho essa aqui. Essa aqui. Você pode fazer também bolinhas individuais. Eu quero fazer tipo rosca. Tá bom? Mas você pode fazer as bolinhas individuais. E aí ela untou com manteiga e polvilhou açúcar. Só que pelo que eu vejo nos vídeos de comprinha dela, de supermercado, ela compra açúcar cristal. E deu essa impressão quando ela colocou os pãezinhos na forma. Eu não tenho açúcar cristal. Aquele grosso. Mas eu tenho açúcar cristal fininho. Que eu compro aqui em casa. Quem já viu nos meus vídeos de compra de supermercado vai saber do que eu tô falando. Aí eu passei açúcar em todas as formas. E como a massa é uma massa mais molinha, o que que a Letícia fez? Deixa eu pôr aqui e aqui. Ela pega a mão, me junta assim na farinha de trigo, ó. Ó. E faz as bolinhas. Ó. Ela não gruda, tá vendo? Faz as bolinhas. Vou colocar aqui na forma menor. Faz as bolinhas. E vai colocando na forma. Ela dá um espaço entre as bolinhas. Pra elas poderem crescer. Depois que a gente fizer essas bolinhas e colocar na forma. Você vai esperar mais uma meia hora pro crescimento. Pra completar o crescimento das bolinhas. Tá bom? Ó. Eu vou fazer aqui. E já volto. Olha só, gente. Me renderam essas três formas, tá vendo? Essa minha forma é bem grande. Ela tem mais de um palmo. Essa tem um palmo. E essa eu sei que tem 25 centímetros de diâmetro. Tá? Essa minha é daquelas que solta o fundo. Mas você pode fazer em qual você quiser. Você também pode fazer naquelas retangulares. Uma bolinha do lado do outro. Fica lindo. Aí a gente vai deixar crescer meia horinha. Depois de meia horinha. Ela já tá crescendo, ó. A gente pega e coloca no forno. Tá? A Letícia passou gema. Eu não gosto que passe a gema. Eu tenho a impressão de que o pão fica sujo. Mas eu não gosto. Mas o certo na receita original. É vocês passarem gema e pôr no forno. Tá bom? Então eu vou colocá-las pra crescer mais uma meia horinha. Quando elas tiverem crescidas eu volto pra gente pôr no forno. Olha só, pessoal. Já passaram-se meia hora. Olha como cresceu. Opa! Olha! Cresceu bastante. Tá vendo? Que lindo. Eu já liguei meu forno. Já pré-aqueci. Tá? A 230 graus. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tá? Eu coloco a 230. Em torno... Vai dar em torno de 30 minutos. Ela falou. Tá bom? Vai dar que 30 minutos a gente volta pra dar aquela conferida. Ó, meninas. A caldinha, a Letícia fez leite condensado. Ela diluiu um pouquinho na água. Aí como eu tenho um leite de coco aqui em casa que já estava aberto. Eu coloquei um pouquinho de leite de coco. Pra dar aquela raleadinha, sabe? Pra caldinha ficar mais molinha e deslizar melhor sobre os pãezinhos. Aí depois a gente vai jogar coco ralado por cima. Não tem como isso ficar ruim. Qual a chance? Olha só, meninas. O meu deu 35 minutos. O meu forno sempre que esquenta faz isso, ó. Vou tirar eles agora pra gente passar a cobertura. Olha só que lindo, gente. Coisinha. Parece uma flor, não parece? Esse aqui também. Esse aqui, assim, olhando grosseiramente, parece uma trança. Mas ele ficou lindo, 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 lindo. Tô encantada. Ó, super fofinho. Até amassou quando eu fui tirar com a luva. Esse ficou mais moreninho. E esses ficaram mais branquinhos. E quando eu me refiro a meninas, desculpa, tem meninos também. Eles ficam muito bravos comigo quando eu digo meninas, molecas. Então é meninas e meninos. Molecas e moleques, tá bom? Tem muito homem que cozinha aqui nesse canal. Então, como eu já mostrei, ó. Eu fiz a caldinha e eu gosto de passar a caldinha nele quente. Todo pão que vai caldinha, eu gosto de passar a caldinha nele quente. Porque ele absorve, sabe? A caldinha. Olha, que delícia, gente. Olha. Aí agora a gente põe coco ralado. Hum. Olha. Olha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Amém.